Atenção, assalto, assalto a lotérica, chama atenção em Cambará, Cambará, região norte do estado, ontem, suspeitos renderam, clientes quebraram os vidros do balcão de atendimento, tudo foi registrado por câmeras de segurança, a reportagem completa a partir de agora, aqui na tela da Tarobá, vai! Os bandidos estavam alucinados, nas imagens dá para observar que um deles usa até uma marreta para quebrar o vidro blindado da lotérica, lá em Cambará, eles chegam a se atrapalhar e um acerta o outro com o cabo da marreta, o desespero toma conta dos suspeitos que a todo custo querem abrir as portas e pegar o dinheiro, enquanto os funcionários acuados viveram momentos de terror, Eles chegam a roubar o dinheiro e fogem numa caminhonete Policiais militares da região são acionados e o helicóptero Bepe Moa de Londrina também, num cerco entre as cidades de Barra do Jacaré e Santo Antônio da Platina Os homens fugiram numa caminhonete e acabaram capotando o veículo no patrimônio de Monte Real Com o cerco montado, moradores da localidade e bairro Gabiroba indicaram para o helicóptero o paradeiro de um deles e foi capturado após as equipes em terra serem orientadas O suspeito preso tem 26 anos e várias passagens pela polícia e era morador de Santo Antônio da Platina A caminhonete da fuga e do acidente tinha sido roubada dia 17 de abril em Barra do Jacaré As equipes recuperaram R$ 21.850, duas armas de fogo, uma carabina 357 e um revólver Taurus 38 de propriedade da polícia civil, 20 munições As buscas seguem atrás dos outros dois suspeitos que se embrenharam no Matagal Aparno Obrigado.